O portal AgroLink está na citação experimental do IRGA e eu converso agora com o Henrique Dornelis, vai nos falar da abertura oficial da colheita do arroz que acontece entre 21 e 23 de fevereiro. Henrique, esse ano a gente está vivendo uma crise para os produtores rurais de arroz, o que vai ser mostrado aqui durante a abertura oficial e o que pode ser feito para melhorar essa situação? Bom, o momento de maior visibilidade do setor é sempre esse evento, que ele sim celebra a colheita, isso que todo produtor espera anualmente, mas também é um momento de visibilidade, como eu coloquei, de externar a situação dos arrozeiros e também estar dialogando com as várias entidades, enfim, órgãos que acabam influenciando o nosso negócio, porque eu, produtor, também sou. É um momento que a gente traz ao mercado alguns números, que se confirma alguns números e também, mais uma vez, se busca a solução para alguns pleitos. Então, enfim, mais uma vez a gente está trazendo as dificuldades. Esse momento, eu acho que, de uma forma bem mais crítica, é bom nós termos a consciência disso, é bom que os produtores tenham essa consciência, mas que os consumidores também, enfim, a classe política tenha essa verdadeira impressão aí de que o setor está sendo desafiado. não é por uma questão da porteira para dentro, porque a gente tem uma das maiores produtividades mundial, mas também a gente tem um custo de produção que está realmente interferindo muito negativamente na nossa produção. Henrique, falando um pouquinho sobre a questão de números, houve uma redução, foi falado em coletiva de imprensa, na produção, e o que o governo tem feito e poderia ajudar um pouquinho para melhorar a situação também, a questão do clima? Vamos lá, eu acho que o governo tem observado atentamente as nossas variações de produção e, de certa forma, ele está em uma posição um tanto confortável, à medida que não há qualquer estresse em relação à falta de produto, enfim, que necessitaria de maior avanço nas importações. Então, isso deixa o governo um tanto tranquilo. Mas eu posso confirmar que existe sim uma preocupação, tanto é que a nossa ida em Brasília já foi construída há algum tempo e o governo tem uma preocupação em relação à baixa rentabilidade que está acontecendo no arroz. Mas uma das coisas que parece que ainda não despertou, ainda principalmente para o Ministério da Agricultura, em relação à SDA, que é a Secretaria de Defesa Agropecuária, em relação às fiscalizações que impactam para nós negativamente, tanto nos aspectos domésticos e da gôndola, que a gente está pedindo para que se tenha uma efetiva fiscalização para garantir ao consumidor o consumo de um produto que diz ali, que efetivamente diz na embalagem, mas também uma fiscalização maior quanto às importações que a gente acredita que elas careçam de uma maior atenção. No geral, é uma expectativa boa para o evento, para motivar o produtor rural? Bom, sempre há e não vai ser diferente esse ano, por quê? Porque o nosso evento terá o tamanho da lavoura de arroz, o tamanho da importância que os produtores darão a ele e a Federa Arroz. Ou seja, se o produtor quiser um evento pequeno, nós assim o faremos. Agora, se o produtor deseja esse evento grande, do tamanho da nossa lavoura, do tamanho da importância que o produtor tem para nós, certamente ele terá uma dimensão bem grande.